Fala pessoal, segunda-feira que marca a reapresentação do Internacional nessa preparação para as partidas contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro e também, obviamente, principalmente para o confronto da próxima terça-feira contra o Bolívar pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. E pela segunda vez, desde que retornou ao Internacional, o técnico Eduardo Cudê terá semana livre para treinos, ou seja, o Inter não tem nenhuma partida durante semana e joga somente no sábado contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E eu tenho visto alguns colorados muito preocupados e dizendo que o Inter corre sério risco de rebaixamento, que o Internacional tem que se cuidar com o rebaixamento, em partes eu até tento entender, mas eu quero propor para vocês o copo meio cheio e o copo meio vazio, um raciocínio de copo meio cheio e copo meio vazio. Nesse momento, o Inter está a somente seis pontos da zona de rebaixamento, correto. É uma situação incômoda para um time do tamanho do Internacional e com um elenco que não condiz com essa situação. Mas assim como o Inter está a seis pontos da zona de rebaixamento, também está a sete pontos do Fluminense. Fluminense, quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Ou seja, é o copo meio cheio ou meio vazio. Vocês podem ver como realmente o Internacional está por pouco da zona de rebaixamento. Ou podem ver que o Inter também está por pouco do G4 do Campeonato Brasileiro. É questão de perspectiva, é questão de ver o copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu, particularmente, neste momento, dia 14 de agosto de 2023, não tenho receio nenhum de rebaixamento. O Inter vem evoluindo, pelo menos no meu ponto de vista, tecnicamente. Óbvio que tem algumas coisas para corrigir, mas eu vejo o Inter melhorando tecnicamente. E vejo um time que tem um elenco para muito mais. Então, eu não tenho medo nenhum de rebaixamento. Eu sou desse que está vendo o copo meio cheio. Ou seja, eu sou desse que está vendo a distância para o G4, não a distância para o Z4. Mas ainda falando sobre essa semana livre de treinamentos, a tendência de que realmente o Eduardo Cudê acabe colocando em campo, contra o Fortaleza no final de semana, uma equipe mista. Ele não deve arriscar titulares, jogadores muito importantes, ou jogadores que já estejam desgastados contra o Fortaleza. O Cudê, inclusive, falou em entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo, que o foco total é a Copa Libertadores da América. Que, obviamente, não dá para descuidar do Brasileirão, mas que o foco é Libertadores. Ou seja, o Inter deve ter time misto, ou talvez reserva, totalmente reserva, contra o Fortaleza no final de semana. Mas se o Inter deve ter time misto por causa da Libertadores, o Fortaleza também deve ter time misto por causa da Copa Sul-Americana. Então devemos ter um confronto de dois mistões, ou de dois times reservas, no final de semana, porque cada um dos dois times, tanto o Inter quanto o Fortaleza, estão focados nas competições continentais. E antes da gente seguir falando da preparação para a Copa Libertadores da América, vamos falar, então, sobre o Luka. Eu tenho falado bastante sobre ele por aqui, porque eu não entendo o motivo que faz o Luka não ser aproveitado no Internacional. Sendo que sempre que entrou em campo neste ano, correspondeu. Não vinha sendo bem aproveitado com o Mano Menezes, e desde que Eduardo Cudê retornou ao Internacional, o Luka não entrou em campo, não tem recebido oportunidades. O atacante colorado agora acabou sendo, como posso dizer, rebaixado novamente para o elenco sub-20, mas temporariamente. O Luka, então, voltou a integrar o elenco sub-20 para jogar o Grenal da Copa do Brasil, da categoria, nessa terça-feira. Então, ele joga o Grenal, afinal, ele tem idade para isso, jogará o Grenal sub-20, e depois volta para a equipe principal, volta a treinar com o elenco principal. Mas fato é, Luka não tem recebido oportunidades. E eu já falei por aqui, é um jogador que me agrada, é um jogador jovem que pode render dentro de campo, como rendeu, principalmente na fase de grupos da Copa Libertadores da América, mas que não vem sendo aproveitado. Embora eu queira muito ver o Luka ganhando mais oportunidades no Internacional, a tendência, pelo menos no momento, não é essa. Sigo afirmando o que eu já disse em outras situações. Para o jogador, para o futuro do jogador, para ele ganhar rodagem, o melhor seria ser emprestado para alguma equipe em que ele pudesse jogar, em que ele fosse titular. Porque no Internacional, está claro que Luka cada vez vem perdendo mais espaço, cada vez acaba ganhando menos oportunidades. Já vem agrando pouco com o Mano Menezes, e agora oportunidades nulas com o Eduardo Cudê. Uma pena. Um jogador jovem, patrimônio do clube, que pode render dentro de campo e futuramente financeiramente. Mas, pelo visto, a comissão técnica do Internacional, pelo visto também a diretoria do Internacional e o próprio staff do Luka, não vem a situação assim. Então, o Luka agora volta para o Sub-20, integra o Sub-20, joga o Grenal, e depois volta para a equipe principal, para a preparação, tanto para a partida contra o Fortaleza, quanto para a partida contra o Bolívar. E antes da gente encerrar, então vamos voltar para a preparação para a partida contra o Bolívar. Isso porque há um receio muito grande por causa da altitude. Afinal, a partida ocorre em La Paz, em mais de 3.600 metros de altitude. E todo mundo sabe os efeitos da altitude. Falta de ar, os jogadores sentindo mal, a perna pesando, enfim. É um horror para os jogadores atuarem lá. Mas é algo que não tem como controlar, que vai acontecer. E o Inter, portanto, já preparou a sua logística para essa partida, para tentar minimizar os efeitos da altitude. O Colorado vai viajar para a Bolívia somente um dia antes da partida. A equipe vai ficar hospedada em Santa Cruz de La Serra, vai dormir lá, e no dia do jogo vai se deslocar para La Paz. Ou seja, tentando minimizar os efeitos da altitude, o Inter não fará nenhuma atividade na Bolívia. E ao mesmo tempo que eu entendo que é uma maneira de tentar reduzir, diminuir os efeitos da altitude, eu acho perigoso. Acho perigoso os jogadores não treinarem nenhuma vez por lá, não fazerem nenhuma atividade em campo por lá. Porque é tudo diferente, gente. Devido à altitude, falta ar, dá dor de cabeça, causa problemas, a direção da bola muda. Eu acho que o Inter deveria, pelo menos, fazer um trabalho em La Paz antes do jogo. Mas não é o que vai acontecer, visando preservar os jogadores. O Inter viaja para a Bolívia somente um dia antes da partida e para a La Paz somente no dia do jogo. Então não tem atividade com bola em La Paz antes da partida. E antes de encerrar esse vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O Inter acerta em colocar time misto ou reserva contra o Fortaleza? Ou não pode desfocar do Brasileirão, mesmo tendo Copa Libertadores da América pela frente? E a situação do Luca? O que tu acha disso tudo? Comenta aqui embaixo e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau! Tchau!